Se eu pudesse eu te guardava num pote E só te acionava na hora do love Mas vou ter que pôr limite antes que seja tarde Todo mundo tem defeitos, mas o seu é muito grave Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Mas vou ter que pôr limite antes que seja tarde Todo mundo tem defeitos, mas o seu é muito grave Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Na galopada é a melhor de todas, mas assim não dá pra continuar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar Você faz gostoso, mas quer namorar